Hoje vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas interessantes, como um concept vídeo envolvendo o Batman do Futuro, a animação longa-metragem, não oficial. E ao mesmo tempo temos um pequeno teaser do trailer do Coringa, olha lá. Sejam bem-vindos a Cavela no Morcego, hoje temos a presença ilustre do Gato Bruce aqui atrás, o diretor de todas as filmagens aqui do canal. Ele está dormindo, então vamos falar baixinho, um pouquinho. Hoje vamos comentar alguns vídeos que apareceram nas redes sociais, um oficial que é o teaser do trailer do Coringa. Dois, o Joker Fuliadzui, o Coringa Delira 2. Já dá para trazer um gostinho do que vai ser o trailer, estou animado com isso. E ao mesmo tempo surgiu aí no YouTube um vídeo de conceito envolvendo o que poderia ser aquela animação longa-metragem do Batman do Futuro. Não é algo oficial da Warner, mas ficou muito mais muito bacana. Dá um gostinho para a gente do que poderia então ser essa animação, caso a Warner se mexesse para trazer esse trabalho. Então vamos olhar juntos aqui, fazer breves comentários e saber o seu comentário também. Então bora lá. Então vou começar olhando o conceito envolvendo essa animação do Batman do Futuro. Esse vídeo veio do canal Vedito. Não é o Vedito lá do Dragon Ball Z, tá? Mas é o canal dessa pessoa que acabou fazendo todo esse conceito. Não sabíamos como ele fez, se foi por inteligência artificial, acredito que não. Se foi de outra maneira. Mas ficou bem bacana, vou deixar o link na descrição aqui para o canal dele. Mas vamos dar o play então. Ok. Ah, lembra muito a arte conceitual lá da animação. O Batman do Futuro tá legal, hein? Nossa, a Gotham toda vermelha. Primeiro voo. Ok, roll também. Ficou bem legal isso aqui, hein? Esse vídeo foi postado no primeiro de abril. Então já faz um tempinho, mais de uma semana. Mas, pô, ficou bem legal todo esse conceito aqui. Lembra muito uma das artes conceituais que o pessoal postou lá. Lembrando, né? Caso você não esteja sabendo, caso pulou de paraquedas aqui no vídeo. Nós tivemos a revelação de que uma das pessoas que trabalhou no Aranha Verso. Fizeram uma proposta para a Warner fazer também uma animação e longometragem envolvendo o Terry Magnus ou o Batman do Futuro. E aí nós tivemos algumas artes caindo nas redes sociais e mostrando como é que poderia ser essa versão do Batman do Futuro. E uma dessas artes mostrava bem isso aqui. E realmente ficou bem bacana. Esse começo aqui, bem legal. O que eu curti aqui é, no momento que a gente vê o Terry olhando para o chão de Gotham City, né? Tendo em vista que ele está no alto de um prédio. Você vê esse lance da máscara dele não ter boca aqui. Que é um grande empecilho, a gente pode dizer, envolvendo uma adaptação do Terry Magnus. Tendo em vista que a boca sempre é um problema. É que nem o Besouro Azul. Que você não pode colocar uma boquinha para ele, né? O Terry ficaria tendo uma boquinha também na máscara. Teria que adaptar de outra maneira o personagem. Mas você não vê que não é uma boca necessariamente aqui dele. Mas aí nós vemos ele olhando então para Gotham City. Então, ó, tem a Mulher Gato aqui da Era de Ouro, veja só. Um easter egg. Temos também aqui os cartazes em japonês, na verdade os letreiros. Que lá para o final dos anos 90, nos anos 80 também. Tudo que era futurista sempre trazia algum letreiro, alguma propaganda envolvendo ideogramas japoneses, né? Tinha muito esse conceito que no futuro o Japão ia dominar muita coisa. A ficção científica abordava muito isso. Então, aqui o Batman no futuro não foge também dessa regra. E essa Gotham City que o cara acabou idealizando ficou bem legal, né? Esse vermelho aqui, que é uma inspiração, de certa maneira, do Batman às novas aventuras. Que aqui é um vermelho, na verdade, em outro tom. Eles dão uma evoluída nesse tom do vermelho. Mas toda a queda dele aqui, então, mostra o primeiro momento que ele vai voar, quem sabe, com a armadura, né? Lembrando que é só um conceito, nada demais. Mas a gente pode pirar junto aqui, né? Esse salto de fé lembra também o salto que o Miles Morales dá lá no primeiro filme do Aranhaverso. Que é o momento que ele está acendeando pra se tornar o Homem-Aranha. E aqui nós vamos, o Terry, então, fazer o seu primeiro voo também com a baixa armadura aqui. Usando, inclusive, os jatos de propulsão no pé. Eu curti pra caramba esse trabalho aqui. Ficou bem legal. Aquela coisa, né? Se a Warner não faz, daqui a pouco os fãs estão fazendo toda a longa-metragem. Porque, realmente, o Terry McGillis é um cara que merece. E eu acredito que daria muito certo. As pessoas iriam gostar desse trabalho. Ele aqui pulando com a lua no fundo, né? Que é uma coisa bem característica envolvendo o Batman. O Batman gosta de pular com a lua cheia no fundo. Praticamente uma marca registrada envolvendo o Homem-Orcego. E daí nós encerramos aqui com o logo, então, do Batman no futuro. Essa pessoa que fez isso aqui, né? O Vegito, mandou muito bem, realmente. Dá um gostinho e causa aquela pressãozinha pra galera da DC Studios. Tendo em vista que, pô, vocês precisam fazer aí alguma coisa envolvendo o personagem, né? Não é possível que vocês não saibam que, realmente, existe uma demanda envolvendo o Terry. Então, o trabalho de um fã conseguiu fazer aí algo que a Warner até agora não se mexeu pra fazer. Então, parabéns aí. Vou, de novo, destacar aí pra vocês entrarem no canal. Então, o Vegito dá um like no vídeo dele e comentar lá também que vocês curtiram. Realmente, é o tipo de produção, né? O tipo de trabalho que a gente tem que parabenizar. Então, curtir, hein? Tamo na torcida, Warner, por favor. Se você não quer fazer, então dê pros fãs fazerem, né? Se você não quer se mexer pra fazer algo que os fãs estão pedindo, talvez, quem sabe, você chama, então, outras pessoas pra produzirem esse trabalho. Agora, nós vamos pro teaser do trailer do Coringa. Geralmente, o teaser era já um pequeno trailer. Hoje em dia, o teaser é um aperitivo do que é o trailer pro completo. Que vai ser exibido, então, no dia que eu estou gravando, né? O trailer de Coringa 2, ou Joker Folha 2, ou Coringa Deliria 2. Sendo que, a princípio, vai rolar no horário das 10h30 da noite. Então, vai ficar bem pra depois aí, né? No finalzinho da noite. Tanto é que meu vídeo de comentários envolvendo o trailer, eu vou deixar pro dia seguinte, pra de manhãzinha, pra gente conversar. Porque não adianta postar enquanto a galera estiver dormindo, né? Não vai dar muito certo. Então, vamos dar uma olhadinha como é que ficou esse teaser aqui. Já tem o Coringa, né? Do Joaquim Phoenix, num momento um pouco mais intenso aqui. Já de cara, você vê que ele tá passando por algum perrengue, né? Tem um guardinha aqui, possivelmente um segurança do Asilo Arca. Tá amarrado por uma corda, ou seja, já tem os maus tratos do Asilo Arca. E aí, Asilo Arca, que beleza. Sempre ferindo todos os tipos de direitos humanos. Mas vamos lá, então, dar o play. Ah, a gente tem umas da risada do Coringa, né? Que ele, quando fica nervoso, ri demais. A doença dele. Tá mágoa pra caramba, hein? A musiquinha. Hoje é a noite. Ou seja, colocaram o Arthur Fleck, o Coringa, na chuva aqui pra sofrer, né? Vai tomar um banho de chuva aqui, ele tendo a sua risada compulsiva, né? Tal como a gente viu no primeiro filme. Toda vez que ele tá nervoso, ele acaba soltando essa risada aí, que dá uma angústia forte. Quando a gente vê ele rindo no primeiro filme dessa maneira, ele sente mal, né? Essa intenção que o ator quer passar pra gente, que o filme quer passar. E a musiquinha que eu tô tocando no fundo é a música What the World Needs Now Is Love. O que o mundo precisa agora é de amor. Que pode ser a representação que tá acontecendo com o Coringa aqui, né? O Coringa tá se ferrando. E o que ele precisa naquele momento é um pouco de amor. E quem pode trazer esse amor pra ele? A Arlequina. A Arlequina da Lady Gaga. Então você vê aqui que o teaser tá dando dica, né? Já tem uma musiquinha, musical, mas dá toda aquela pinta do que o filme talvez queira trazer. O amor. Só que qual tipo de amor vai trazer, né? Um amor um pouco mais complicado. Teremos um amor trágico também. Pode ser que isso aconteça. Ou seja, é aquela coisa, né? Um filme do Coringa não vai ser um filme tranquilo. Você já vê aqui que realmente nosso querido palhaço vai se dar mal. Querido, entre aspas, também, né? Porque não dá pra gente sempre ser a favor totalmente do Coringa. E temos que reforçar aqui também, já nesse pequeno teaser, já nesse detalhe, né? Lembrando que teaser, dele qualquer coisa do tipo, são peças publicitárias. Mas, pô, a gente já pode elogiar um pouco aqui do que o cara tá fazendo, né? Joaquin Phoenix, ou Joaquin Phoenix, com essa risadinha aqui, angustiante, já te deixa mal, já te deixa preso no que pode acontecer mais pra frente. Te deixa atento em relação a tudo que pode vir no trailer desse filme do Coringa 2. A cara dele aqui no finalzinho, gritando, rindo ao mesmo tempo. É, o Joker, o palhaço aqui, está sofrendo copiosamente. Triste, hein? Vamos ver como é que ele vai ser dessa, envolvendo o Asilo Arkham. Esse Asilo Arkham, eu tô querendo ver, hein? Dizem que esse filme vai ter muita cena dentro do Asilo Arkham. Pode ser que realmente o negócio seja perturbador. Um Asilo Arkham tenebroso, que na verdade pode ser o Hospital Arkham. Esse Hospital Arkham fica numa ilha, diferente do primeiro filme que tinha um local dentro de Gotham City. Quem sabe você tem duas versões do Asilo Arkham, né? Um que é um hospital fora, ou melhor, dentro de Gotham City. E uma ilha afastada, uma ilha próxima também que sabe. Até porque Gotham é formado por várias ilhas. E daí você tem uma ilha isolada só pro Hospital Arkham, tal qual é os quadrinhos. Mas sinto que esse Arkham vai ser tenebroso, hein? Esse Arkham realmente vai ser perturbador. Colocar o cara na chuva aqui com uma cordinha pra não fugir desse jeito aqui. Olha, não acho que seja um dos melhores tratamentos pra uma pessoa que tenha transtornos mentais. Não sei. Sinto que não dá pra fazer isso. Por mais que a gente saiba que os antigos manicômios, que na verdade é um nome pejorativo, né? Aqui no Brasil, pelo menos, eram tenebrosos pra caramba. Enfim, de qualquer forma, veremos o trailer. Veremos como é que será a participação da Lady Gaga. Eu sei que os fãs da Lady Gaga estão aí ansiosos pra ver ela como uma arlequina. Vai ser um negócio intenso. Então marque na sua agenda pra gente conversar amanhã juntinhos sobre este trailer. E a gente tentar dar uma destrinchada legal nos acontecimentos deste grande evento que vai ser esse filme, hein? Mas o que você achou do conceito envolvendo o Batman do Futuro? Gostou? A Warner está aí de sacanagem em não ir pra frente com essa animação. Curtiu também o teaserzinho. Conversei com o Bruce, o diretor. Ele gostou dos dois vídeos. Deu joinha pros dois vídeos. Mas eu quero saber sua opinião também. Coloca no comentário aqui embaixo. Aproveite e pedi outros vídeos do canal. Com mais minhas considerações. Vou ver no pôster, então, do Joker, Folha do Coringa, Delirio A2. Vem com mais considerações do filme. Dá uma conferida lá. Aproveita e deixa aqui o emoji morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra se você não ticar nos vídeos. E isso eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu, muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Agradeço a sua companhia.